Presidente da República, Francisco Guterres do Olo, de Rússia, decreto Presidente da República, número 36, barra 2020, número 37, barra 2020, no número 38, barra 2020, exonera membro do 8º Governo Constitucional na entolo rússicado. De Rússia, comunicado neve estela sexta-feira, membro do Governo na igual ou neve simu posse de Rússia Presidente da República, ministro da Presidência, Conselho, ministro, ministro do Assunto Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, ministro de Finanças, Fernando Ranjan, ministro de Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvailo, ministro da Saúde, Odete Maria Freitas de Belo, ministro do Assunto Combatentes, Libertação Nacional, Zolo Sarmentos da Costa Metamale, ministro de Agricultura na Pesca, Pedro dos Reis. Ministro da Saúde, ministro da Educação e Juventude no Desporto, ministro do Ensino Superior, Ciência na Cultura, ministro de Solidariedade Social na Inclusão, ministro do Assunto Combatentes, Libertação Nacional, ministro do Plano na Ordenação, ministro de Obras Públicas, ministro do Transporte na Comunicação, ministro do Turismo, Comércio na Indústria, ministro da Agricultura na Pesca, ministro da Defesa, ministro do Interior no Ministro do Petróleo na Minaraia. ministro Sira C. Conjuba, vice-ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, vice-ministro da Justiça, vice-ministro da Justiça, vice-ministro do Cuidado e Saúde Primária, vice-ministro do Desenvolvimento Estratégico Saúde, vice-ministro da Educação e Juventude no Desporto, vice-ministro da Solidariedade Social, vice-ministro da Obras Públicas, vice-ministro do Turismo Comunitário no Cultural, vice-ministro do Comércio na Indústria, vice-ministro do Interior, secretário-estado da Cooperação, secretário-estado do Ambiente, secretário-estado da Comunicação Social, secretário-estado da Terras no Propriedades, secretário-estado da Juventude no Desporto, secretário-estado da Arte no Cultura, secretário-estado do Assunto Combatentes Libertação Nacional, secretário-estado da Pescas, secretário-estado da Proteção Civil, secretário-estado da Igualidade no Inclusão. Emerenciana Pinto, STL News.